MTM Brasil Significa Uma equipe de profissionais qualificados Para lhe oferecer o melhor MTM Brasil Emoções em Altos Idealizada e administrada pelo senhor Luiz Henrique Meda A empresa realiza medições técnicas Através de competições do som automotivo E de carros rebaixados Desde agosto de 1996 Atingindo atualmente todas as regiões do Brasil E atuando também em outros países Como Chile, Paraguai, Argentina e Japão Sob o selo MTM World No ano de 2012 Durante a festa anual de premiação aos melhores do ano A MTM anunciou sua expansão Para o continente europeu Com a MTM Espanha Através da observação do crescente número de jovens Interessados em aprimorar a parte de áudio De seus veículos Através de novas técnicas Novidades E principalmente qualidade Para depois exibir os seus resultados A MTM entrou no mercado Objetivando incentivar Profissionalizar Aprimorar E principalmente compartilhar conhecimentos do segmento Entre este público E já recebeu quatro prêmios Marca Brasil Que homenageia as marcas mais lembradas do ano Em diversos segmentos Os eventos hoje em dia São responsáveis por verdadeiras revoluções Em algumas cidades Pois movimentam o comércio Em vários setores Como a rede hoteleira Postos de gasolina Lanchonetes E restaurantes Pois muitos dos competidores Chegam a viajar centenas de quilômetros Para participar dos mesmos Até mesmo vindo de outros estados E países para participarem Das medições da MTM Todas as medições São realizadas Em uma arena montada Sob o inflável Com a logo da MTM Encercada com grades De contenção de público Com a marca De nossos patrocinadores Dentro da arena O juiz da etapa Conta com um sistema de som Para a locução do evento E um computador equipado Com o sistema RTA30 Para a aferição dos resultados Competidores de som automotivo Todos os resultados São registrados E homologados No site da MTM Onde é formado Um ranking Com as marcas Dos competidores Dividido Em diversas categorias O grupo MTM Possui mais de 15 equipes Espalhadas Em todo o território Nacional E em outros países Com condições Para realizar Diversas etapas Simultâneas Em 2009 A MTM Realizou a primeira Final simultânea Em nove cidades Diferentes Sendo oito Em território Nacional E uma no Japão Facilitando assim Para que competidores De diversas regiões Pudessem participar Da grande final Em 2010 Foram mais de 360 Medições Em 2011 A MTM Promoveu a segunda Premiação Aos melhores Do ano Em 2012 Foi anunciado A expansão Da MTM Para o continente Europeu E agora Em 2013 A MTM Está preparando Um novo conceito De eventos Com o MTM Arena O grupo MTM Conta com diversas Empresas Uma delas É a MTM Cursos Que ministra Cursos De sistema De alarme Conforto E segurança Instalação Geral De som Sonorização Automotiva Teoria Avançada De competição SPL Aplicação De película De proteção Solar Personalização E acabamento O TANEM Alguns Desses cursos São ministrados Na Fundação Casa Ajudando assim Na recuperação De muitos Dos internos Para que tenham Um futuro melhor Outra empresa Do grupo É a MTM TV Com resumos Das etapas E com matérias Mostrando algumas Curiosidades Da fabricação Dos equipamentos De som automotivo A MTM Também possui Uma grife Própria A MTM Streetwear Com uma linha De vestuário Com temas ligados Ao som automotivo E também O energético MTM Energy Drink A MTM possui Uma sede Própria Na cidade De Manduri No interior Do estado De São Paulo Onde são Administradas As etapas Da MTM Brasil E de suas filiais Em diversos Países O prédio Ainda possui Diversas salas Preparadas Para os cursos Da MTM Cursos A recepção Do prédio Possui vitrines Dos produtos Dos patrocinadores Da MTM Da Grife MTM Streetwear E do energético MTM Energy Drink Do prédio Do prédio Do prédio Do prédio No In Autoe